E hoje você viaja junto com a TV Evangelizar a Cia Norte no Paraná, cidade que tem quase 90 mil habitantes, pertence à diocese de Umarama e é conhecida como a capital do vestuário. É aqui, nessa bela cidade acolhedora, que mora associada a Ana Lúcia, que há mais de 10 anos contribui com a evangelização e é uma grande evangelizadora. Ana, muito obrigada por receber a TV Evangelizar, por abrir as portas da sua casa e compartilhar com a gente um pouquinho da tua fé. De nada, é uma honra pra mim. Conta pra gente, como que você se tornou uma associada, como que você resolveu que queria, não, eu quero fazer mais, eu quero contribuir com essa obra de evangelização. Como é que foi? Foi logo que eu comecei a escutar o padre e daí eu senti a necessidade dele de arrecadar associados pra obra, pra fazer, enfim, as obras de caridade que a igreja, que ele tinha, que ele desejava. E eu falei, por que não contribuir, né? Porque a gente gasta dinheiro em tanta besteira, né, Saila? Eu acho assim, pra Deus, a gente tem que retornar pra Deus com o nosso pouco. Se pra nós é pouco com ele, vai ser muito. Porque o meu pouquinho com o seu pouco, vamos juntar todo mundo e vamos fazer alguma coisa, né, pra ajudar. Eu senti essa necessidade. Você falou de caridade. A caridade que é um dos carismas da obra evangelizar é preciso. O primeiro, que é o anúncio do evangelho de Jesus Cristo, pelos meios de comunicação. Que é uma forma nova, né, de evangelização. O que você acha? Eu acho maravilhoso, porque ele entra na minha casa através da rádio, todo dia, através da televisão. A gente tem que sim assistir, a gente tem que agradecer a Deus esses meios, né? Porque no mundo que a gente vê tanta coisa ruim, escuta tanta coisa ruim, a gente tem a felicidade de se alimentar de coisas boas, que é o padre, a oração. Como que você tenta, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ser uma evangelizadora? Eu tô sempre à disposição pro que a minha paróquia me pede. Eu sou comentarista das novenas de quarta-feira. Nós temos aqui toda quarta-feira, novena Mariana, da nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Eu sou comentarista da quarta-semana, nós temos um grupo de liturgia só dessas novenas. Mas, assim, também fico aberta pras missas, sou comentarista de missas, né? Então, tô sempre, assim, à disposição. A hora que o padre me chamar, a hora que a minha comunidade chama, eu largo tudo. Eu tenho neto pra cuidar, eu tenho marido, eu tenho casa. Mas eu largo tudo e saio correndo pra devolver um pouquinho pra Deus o que Ele me dá todos os dias, né? Então, é pouco o serviço que eu faço, eu ainda acho muito pouco, né? Mas eu amo fazer o que eu faço. Qual foi a maior graça que você alcançou por você, pela sua família? Compartilha com a gente. Eu acho que todos os dias a gente alcança a graça da vida, a graça de acordar, né? Mas, assim, acho que a maior graça, desde que eu escuto o padre, todas as novenas, é, assim, a saúde do meu neto, que veio de uma gravidez difícil. Hoje ele tá com quatro anos, mas, graças a Deus, ele tem uma saúde de ferro. E, assim, acho que a maior graça, quando eu tava mais desesperada, que o padre me ajudou muito, a obra evangelizar me ajudou, foi quando a minha filha caiu em depressão. Eu tenho uma filha, a Bianca, que é a mais nova, tem 25 anos hoje. E há três anos a gente descobriu uma depressão, né? Que ela tinha depressão. E, assim, ela tava numa crise, só chorava, só triste. Ela contraía pra ela todas as doenças, né? Porque, como eu falei pra você, a depressão é uma doença da alma. E, assim, eu tava muito desesperada. Eu liguei pra obra e eu pedi oração pra ela. Eu falei, por favor, coloco o nome da minha filha, Bianca, em oração. E, assim, eu senti que ia ajudar, ia resolver. E, no outro dia, se eu falar pra você, ela acordou sem dor, ela acordou, ela não chorou mais. Ela... Então, foi assim, o milagre da obra foi essas orações, junto com os intercessores, que a gente sabe que tem muitos. Então, eu agradeço muito, porque foi eu colocar o nome dela, no outro dia, ela tava... Tinha saído da crise. E, assim, foi diminuindo as crises dela, porque vinha, assim, duas, três crises no ano. E isso é muito pra quem tem depressão. Fica dez dias trancada no quarto, não quer saber de comer, só vomita, só chora. Ela deixa a família inteira doente quando ela tava assim. E, agora, graças a Deus, ela se recuperou, tá bem, tá feliz, tá trabalhando. Não tem dinheiro que pague isso, a saúde da minha filha. E, agora, graças a Deus.